Ora, estamos então aqui nos campos ao pé do Poblhão Municipal. Tem comigo o Ricardo Silva, é um dos fundadores aqui do Pai Já Abai. Antes de mais se calhar perguntar, e para quem não conhece, o que é que é isto do Pai Já Abai? O Pai Já Abai é um torneio que existe já há vários anos. Nasceu de nome de uma equipa de futebol, de um torneio do Hockey Bar, uma casa icónica aqui de Santo Tirso. Depois progrediu, foi avançando. Era o nome de uma equipa que entrava nesse torneio. Passou a ser um jantar, depois passou a ser este torneio e também com a componente social e solidária, a partir de 2015, que começámos a organizar o torneio e com a final, com os resistentes, que é a aula pediátrica do IPO do Porto. Então, conseguem angariar com este torneio reverto a favor do IPO do Porto? Sim. Normalmente nós fazemos isto e proporcionámos um dia diferente e um dia muito alegre e com várias atividades aos resistentes e às famílias. Nós vamos buscá-los, passeámos com eles aqui em Santo Tirso, mostrámos-lhes a nossa cidade, almoçam por cá, lancham por cá, jogam futebol, digamos que interagem com toda a gente, arranjamos equipas para eles jogarem. Portanto, digamos que a nossa missão com eles é fazer um dia especial. Sendo que este torneio teve o interregno desde 2019, este ano decidimos fazer isto novamente e decidimos também, e por que não, aproveitar este entusiasmo e toda a gente que nos visita e tem visitado neste torneio e pronto, todo o dinheiro que angariarmos vai ser entregue à Casa de Acolhimento em Monte Córdo, à Casa de Acolhimento, o Sal Nascente. Já estamos então na reta final deste torneio, neste momento de realizar-se aqui a final dos Séniores, qual é o balanço que faz até ao momento deste torneio? O balanço, o balanço é, estamos muito orgulhosos, estamos de coração cheio, temos aqui uma casa completamente cheia, portanto, desde as 19 horas que estamos cá, tivemos, temos hoje e amanhã um torneio sub-12 com a presença do Futebol Clube Ticense, do Aste, do Aves e do Vitória Sport Club, amanhã serão as finais deste torneio e tivemos uma casa cheia durante todo o torneio, é um torneio que dura há três semanas, começou no dia 8 de julho, deu muito trabalho, envolveu muita gente, a comunidade envolveu-se também, muita gente inscreveu-se no torneio, antes do torneio, à posteriori do torneio, tivemos árbitros que jogaram futebol, tivemos adeptos que foram jogar futebol, tivemos fotógrafos que também tiveram que jogar futebol e tivemos jogadores que fizeram de fotógrafos e de árbitros, portanto, isto é o recriar do futebol de rua, e estamos muito orgulhosos e estamos mesmo de coração cheio, hoje temos aqui uma casa valente e é isso, o balanço é extremamente positivo. E amanhã, ainda é que é dia de festa, ainda temos até amanhã, penso que o final é por volta das 18 horas. Sim, amanhã temos aqui, pronto, se é final do nosso torneio de sub-12, temos a presença de duas equipas dos resistentes e vamos interagir com eles todos, vamos fazer o torneio, vamos fazer aqui os jogos com os resistentes e vamos fazer uma cerimónia de encerramento muito bonita, obviamente, esperamos e vai de certeza ser muito bonita. E para o ano, teremos novamente esta iniciativa? De certeza absoluta, para o ano estaremos cá e vamos melhorar também tudo aquilo que tem que ser melhorado, mas estamos cá, temos vontade e não podemos deixar morrer as tradições, se elas nascem, temos que fazer por elas, temos que ir regando as plantas para que a tradição não morra, estaremos cá de certeza. Obrigada. Obrigado.